E aí galera, beleza? Agora é 5 horas e 15 minutos, 5 horas da manhã Vamos aí pra mais um dia de pescaria Hoje acordando de madrugada quase, né? Bem cedo Pra chegar lá no rio já amanhecendo Tá aí o meu parceiro André ali Ele tá no carro da frente E a gente vai atrás, vê se pega alguma coisa Algum trucunaré, traíra, paiari Beleza? Simbora então, vamos começar o vídeo Gente, deixa o seu like, se inscreva no canal Tá bom? Pra tá motivando a gente sempre a fazer vídeos aí Simbora então, bora pescar galera Tchau, tchau, tchau 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 Vamos lá. 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 Amém.